Eu sempre gostei de cozinhar e a minha paixão é a confeitaria. Pra iniciar o meu negócio, eu comecei a poupar com o Cicredi. E hoje essa receita tá dando gosto. Além de realizar o meu sonho, os recursos da poupança fortalecem os produtores locais que fornecem os meus ingredientes. Eu ganho e os meus fornecedores também. Saber que o dinheiro que eu poupo ajuda a desenvolver a minha região deixa tudo mais gostoso. Vento em poupa